E aí galera, eu só vim falando uma coisa, vocês querem que eu, pera aí, meu Deus, tava lembrando que não era outro clássico, mano, pera aí, diacho, oh diacho, pera aí, aqui, vocês querem que eu, que eu faça mais edições assim, mano, esse problema é que essas edições aí, mano, que colocar uma imagem aí, apresentando um vídeo, é coisa, mas se vocês quiserem mais vídeos desses aí, do tipo, é só vocês falarem aí nos comentários, se os comentários não estiverem bem abertos, é por causa da merda do YouTube, eu ativo os comentários e o YouTube desativa, eu ativo de novo e o YouTube desativa aí, ó, eu odeio isso, mano, inclusive, acho que eu vou até ativar aqui os comentários do meu vídeo aqui, Meu vídeo aqui, ó, não tem monetização, eu tô em busca da monetização, caramba, mano, esse vídeo aqui pegou 307 views, Let's do it, Um abraço.